DJ Bruno Mixer, moral dos paredões Eu pensei que eu mandava, mas quem manda agora é a Alexa Hit novo, isso é Sivirina O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer Desce até o chão, desce até o chão, desce até o chão, desce até o chão O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer Dar uma tremidinha E olha quem chegou, chegou o Diegão Com uma parada nova pra tocar no paredão Convida as meninas que vai começar a festa E todo mundo abertecendo a Alexa O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer Faz o quadradinho O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer Dar uma empinadinha Hit 2021 de verão, isso é Sivirina É Lit Xpet, alô Ricardo O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer Desce até o chão, desce até o chão, desce até o chão Desce até o chão, desce até o chão O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer Dar uma tremidinha, dar uma tremidinha, dar uma tremidinha, dar uma tremidinha, dar uma tremidinha Olha quem chegou, chegou o Diegão, com a parada nova pra tocar um paredão Convida as amigas que vai começar a festa, e todo mundo abertecendo a Alexa O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer, e o que a Alexia mandar, todo mundo vai fazer Faz o quadradinho, faz o quadradinho, faz o quadradinho, faz o quadradinho O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer, o que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer Dar uma empinadinha, dar uma empinadinha, dar uma empinadinha, dar uma empinadinha, dar uma empinadinha Dar uma empinadinha, dar uma empinadinha, dar uma empinadinha Alô DJ Bruno Mix, Alisson Ceres, Fael Mix e o Chão Ceres Tamo junto, chama que é Sibirina